Música Neste 8 de abril, meu município amado, completa mais de um ano em que foi emancipado Do município de Ponta de Pedras, a quem era subordinado Em toda sua extensão, cito algumas localidades Livramento Santa Rita, Moconj e Boa Vista e meu querido Genipá Tem a Vila Sacramenta e Garapefundo também faz parte De meu amado município, como é grande a felicidade De quem é filho daqui, oh querida Santa Cruz do Arari Contemplar tua beleza em plena noite de luar Na orla em frente ao lago, meu coração a palpitar Te amo minha terrinha, para sempre irei te amar Somos caboclo na raça, marajoara com amor Santa Cruz é nossa terra, abençoada pelo Criador E com o lago Arari, ele nos presenteou Esse lago é muito rico em suas diversidades Dando alimento e beleza para toda a sociedade Além de privilégio de ficar em frente a nossa cidade Teus filhos, oh terra santa, vaqueiros e pescadores Para buscar seu sustento, eles deixam seus amores Nas madrugadas frientas, difícil vida desses trabalhadores Falando das tradições, regado com muita fé Aqui eu quero lembrar O Sírio de Nazaré Saindo de Genipapo até Santa Cruz a pé E também os festivais Muitas boas são as lembranças Do Tamatá e do Vaqueiro Ainda temos esperança De viver esses momentos E curtir uma boa dança Temos nossas iguarias Que em outro lugar não há Temos o queijo, o frito E o exótico Tamatá Assado, cozido, de qualquer jeito É gostoso saborear Ah, eu não posso esquecer Do projeto social Que muito mudou a vida Das crianças, dos jovens em geral Falo da escola de música A música fã sensacional E aos profissionais da saúde O nosso muito obrigado Nesse momento tão crítico O povo precisa ser cuidado Faça chuva ou faça sol Eles têm se desdobrado Muitos de nossos colegas Ao vírus não resistiram Uns ainda sofrem sequelas Outros da vida não partiram Aos que continuam na luta Reconhecimento Respeito E empatia Peço a Deus a todo momento Pelo fim da pandemia E assim podemos voltar Com muita paz e alegria As nossas atividades Viver com saúde E harmonia Parabéns minha cidade Orgulho do meu viver Sonho te ver prosperar Desenvolver e crescer E através de meus versos Sempre irei te enaltecer Para chegar em Santa Cruz No verão Poeira e correria Período de transição A lama Inverno Vente e maresia E na vila de Genipapo Escrevo minhas humildes Poesias Parabéns minha cidade Tu és o meu canto Meu nino Minha amada Terra Minha água Barrenta Minha casa Meu lar O amor Que eu sinto Por ti Vila de Genipapo É tão grande Que o tempo Não pode apagar Sou apaixonado Por ti Te amo Santa Cruz Dorari Assim como Pari Joronis De amor Eu te amo E pra sempre Vou te amar Oh meu Deus Mande o progresso Pra cá Já chega Do caboclo Sofrer O poder Que deixa Seu lugar A gente Quando deixa Nossa mãe Terra Natal A alma Fica lá E é tanta Saudade No peito Que a gente Não pode Superar E é aí Que o caboclo Chora 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 De saudade O caboclo Chora 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 É aí Que o caboclo Chora Sei que alguém Eu sou seu Ai